Olá pessoal, meu nome é Ricardo Gema, eu sou radialista e também locutor aqui em Jabo de Cabal, interior de São Paulo. Eu participei da segunda turma do Voz à Obra Online com Nicola Lauleta, um curso incrível, fantástico. Eu vou contar aqui rapidinho a minha história. No começo eu me sentia inseguro quando o pessoal na emissora onde eu trabalho chamava para gravar um texto, eu ficava totalmente nervoso, hoje eu me sinto mais preparado, mais à vontade para gravar um texto para um cliente. Então é um curso fantástico, vale a pena você investir nesse super curso da Voz à Obra Online. Eu tenho certeza que você vai sair preparado para gravar qualquer tipo de texto, seja um texto institucional, um texto promocional, um texto que precisa de mais interpretação. e quero agradecer também ao Nicola Lauleta, um profissional fantástico. Vale a pena você conferir esse curso. Um abraço a todos e fiquem com Deus!